Música Música Nego geme todo dia, nego panha de sangrar Santo padre fez as noites, foi pra nego batucar Foi pra nego batucar, folga nego, tranquilo, vem cá Se vier, paula de leva, folga nego, tranquilo, vem cá Se vier, paula de leva As correntes tão batendo, a crieta chocaiando Sangue vivo tá correndo, e nego tá batucando E nego tá batucando, folga nego, branco, vem cá Se vier, paula de leva, folga nego, branco, vem cá Se vier, paula de leva Nego rachar os pés, que tão sapatear Tão cantando, tão gemendo, nego quer é batucar Nego quer é batucar, folga nego, branco, não vem cá Se vier, paula de leva, folga nego, branco, não vem cá Se vier, paula de leva Quando rompe a madrugada Geme tudo nos açoide Nego pega nas enxada O patucar é só de noite O patucar é só de noite Folga nego, branco, não vem cá Se vier, paula de leva Folga nego, branco, não vem cá Se vier, paula de leva O patucar é só de noite Branco, não vem cá Branco, não vem cá Ou vem cá Se vier, paula de leva Amém.